Em um vilarejo charmoso e acolhedor, vivia um peru chamado Peninha. Peninha era um peru diferente dos demais, pois possuía um talento peculiar, ele era um mestre em ajudar os ferreiros locais. Com seu bico forte e preciso, Peninha podia segurar ferramentas com maestria, ajudando os ferreiros a moldar o metal incandescente em ferramentas perfeitas. Ele também era ágil e perspicaz, sempre pronto para buscar qualquer peça que os ferreiros precisassem. Os ferreiros do vilarejo adoravam ter Peninha ao seu lado. Ele era mais do que um ajudante, era um amigo leal e um membro da família. As crianças da vila também o adoravam, sempre correndo para abraçá-lo e brincar com suas penas macias. Um dia, um dos ferreiros mais experientes, seu Elias, estava trabalhando em um encomenda especial, uma espada para o cavaleiro mais bravo do reino. Era um trabalho árduo e meticuloso, e seu Elias precisava de toda a ajuda que pudesse conseguir. Peninha, como sempre, estava ao seu lado, ajudando-o em cada etapa do processo. Ele segurava as ferramentas com firmeza, buscava peças com rapidez e até mesmo oferecia conselhos sobre o melhor jeito de moldar o metal. Com o trabalho em equipe de Peninha e seu Elias, a espada ficou perfeita. O cavaleiro ficou maravilhado com a qualidade da obra e agradeceu aos dois amigos por sua dedicação e talento. A história de Peninha, o Peru Ferreiro, se espalhou por todo o reino. As pessoas ficaram impressionadas com sua habilidade e gentileza, e logo ele se tornou conhecido como o Peru Milagroso. Peninha continuou a ajudar os ferreiros do vilarejo por muitos anos, sempre pronto para oferecer sua ajuda e amizade. Ele ensinou às crianças a importância do trabalho duro, da perseverança e da amizade, e se tornou um símbolo de esperança e alegria para todos que o conheciam.